Motorista? Motorista? Ô motorista? O motorista não tá escutando... Motorista? Ah, já sei, é que ele é daquele motorista de aplicativo que foi contratado pra não falar... Me botaram dentro, né, porque eu não vou entrar nesse tipo de serviço que é o seguinte, tu contrata, tu vai pagar o serviço, mas daí o cara pode cancelar antes de chegar. E também depois que tu paga o serviço ele te avalia, ele te avalia. Quer dizer, eu não ando nesse tipo de coisa, né, cara? E se quisesse que eu avaliasse era eu que cobrava. Motorista? Motorista? Onde você tá indo, motorista? Para, motorista, para! Tiremos pegar aqui a Raposo Tavares, né, então vamos ver aí qual é a qualidade dessa rodovia, raposo! Ele tá entrando na rodovia Raposo Tavares! Para, para! Eu não ando, eu não ando na rodovia Raposo Tavares de jeito nenhum! Para esse carro! Destruidor de Lares! Destruidor de Lares! Venha saber quem foi o Raposo Tavares! Quem tem medo de um louco mal, louco mal, louco mal, quem tem medo de um louco mal, lalalalala! Cara, o cara se chama Raposo. Já é um indicativo claro, né? Raposo, né? Meu, e não é o senhor Raposo, o agradável senhor Raposo. Tu viu o filme, né? O cara era uma raposa no galinheiro, né? Era um perigo o Raposo Tavares, né? Ainda tem uma rodovia, Raposo Tavares, eu que não ando ali, eu que não ando, desvia, vai por outro caminho! Cara, um mar de celeuma e controvérsias se revolve em torno da vida e do próprio nome do Raposo Tavares. E é natural que assim seja, né cara, porque ele é o bandeirante por excelência, né? Ele é o cabeça das bandeiras. Ele representa, como nenhum outro, há muitos outros sertanistas de São Paulo famosos, né? Eu vou acabar fazendo episódios sobre todos eles, sobre o Fernão Dias, sobre o Borba Gato, sobre o Domingo Jorge Velho, né? São personagens inacreditáveis. Mas o mais emblemático deles é o Raposo Tavares. Começando pelo nome. Olha só, olha tudo que aconteceu em torno dele, né? Ele era um cara que ocupou vários e altos cargos públicos, mas passou quase metade da vida na clandestinidade, fugindo de mandatos de prisão contra ele, né? Ele se dizia cristão, mas foi excomungado. Ele desprezava os índios, mas vivia quase como um e aprendeu com eles técnicas de sobrevivência na mata. Ele foi um dos maiores caçadores de escravos, dentre todos os bandeirantes. Mas tinha míseros 117 escravos, cara! O cara tinha 117 escravos, não é nada! Pior que eu sei que é uma frase que parece surpreendente e parece um deboche, mas é verdadeira. O Manuel Preto, por exemplo, companheiro dele, tinha dois mil escravos. Tinha vários bandeirantes paulistas que chegavam a ter mil e quinhentos escravos. Ele tinha míseros 117 escravos, cara. Além disso, ele é um cara sentido como o mais pica de aço das galáxias, só que na única guerra convencional que ele se meteu, ele tomou uma surra. É, você vai ver, eu vou contar a história quando ele vai lá combater os holandeses em 1640, por aí, leva uma surra, volta a pé pra São Paulo, como você verá, né? Além de tudo, ele representava os interesses de um conde, o conde de Monsanto. E a vida inteira, embora ele tenha posado de ser, assim, o cara mais rebelde, mais indômito, que não seguia leis, que não seguia regras, que não tinha chefe, que não tinha patrão, ele era um fiel vassalo do conde de Monsanto. Aliás, foi por causa do conde de Monsanto, que era o donatário da capitania de São Vicente, que ele veio pro Brasil. O raposo Tavares, muita gente não sabe, nasceu em Portugal, nasceu no Alentejo, em 1598, e veio pro Brasil com vinte anos de idade, em 1618, cálculo rápido, né? Chegou aqui com vinte anos em 1618 porque ele veio junto com o pai. E quem era o pai do raposo Tavares? O pai do raposo Tavares se chamava Fernão Vieira e veio fugido, haha, veio fugido do reino de Portugal, onde tinha sido acusado de surrupiar dinheiro de vossa majestade. É, roubou dinheiro do tesouro régio. E veio corrido, fugido pro Brasil sob as bênçãos do conde de Monsanto e virou capitão-mor da vila de São Vicente, né? São Vicente, a vila fundada pelo Matinho Afonso Souza, a capitania toda pertencia a ele, aí teve mil tretas, cara, assim, tu não acredita quantas vezes teve processos judiciais pra saber a quem pertencia a capitania, a capitania acabou pertencendo ao conde de Monsanto, meio na mão grande. O pai do raposo Tavares vem pra ocupar esse cargo de capitão-mor, entra direto em conflito com os jesuítas, né? São Paulo é o lugar onde mais havia conflitos entre os sertanistas, entre os paulistas e os jesuítas, os jesuítas defensores da liberdade dos índios e São Paulo, a capital escravista por excelência, né? A cidade da escravidão. São Vicente, você já viu aqui, várias vezes se chamava Porto dos Escravos, é ali que se inicia a escravidão indígena no Brasil, né? Envolve o João Ramalho, envolve o nosso personagem favorito, o Bacharel de Cananéia, embora esse morasse mais pra longe ali, né? Em Cananéia, como diz o nome. E os jesuítas tentavam desde o Padre Nóbrega, desde 1554, desde a fundação do colégio São Paulo de Piratininga, impedir a escravização de índios e é claro que foram sempre vencidos nessa batalha da ilegalidade dessas milícias, dessas milícias, porque esses sertanistas paulistas na verdade eram praticamente milicianos, né? E então o Raposo Tavares cresce vendo o pai mandar na capitania e em 1627, né, com vinte e nove anos de idade ele parte pra sua primeira grande bandeira junto com o Manuel Preto e essa bandeira ataca o Guairá. Você também já viu aqui no espetacular, no magnífico, no inigualável canal Buenas Ideias, o que que eram as reduções do Guairá, né? Eram quase duas dúzias de cidades florescentes dos povos guaranis criados pelos jesuítas espanhóis e que o Raposo Tavares, numa fácil marcha de São Paulo, eram quarenta dias de caminhada até lá, né, atacaram e destruíram as missões do Guairá. Destruíram, arrasaram, acabaram, deixaram só ruínas fumegantes nas reduções do Guairá, com o argumento de que essa terra pertence ao conde de Monsanto. Ele nem sequer chegou a dizer que pertencia a Portugal. Ele disse que pertencia ao grande senhor dele porque ele achava, e talvez até achasse mesmo, né, naqueles limites difusos de que as distensões, vastas distensões da capitania de São Vicente pertencessem ao conde de Monsanto também. Bom, em 1628, quando ele volta dessa expedição que arrasa o Guairá, o conde de Monsanto faz dele juiz, hahaha, não é sensacional? E não é juiz de futebol, se fosse juiz de futebol seria ladrão, né, ia roubar pro Flamengo. Não, não, mas ele era juiz ordinário. Mas bota ordinário nisso, né, juiz ordinário! Que maravilha, né, como certos juízes ordinários que andam por aí, né, cara, juiz de comarca, juiz que depois acende e tal, juiz ordinário, tu sabe bem o tipo que eu tô falando. E depois de juiz ordinário ainda virou ouvidor, ouvidor, que é um cargo ainda superior, é o cara que ficou vindo, hahaha, ouvidor da capitania de São Vicente. Só que foi isso em 1629. Só que em 1633 ele invadiu a fazenda dos jesuítas em Barueri e os jesuítas prestaram queixa no reino e ele foi destituído do seu cargo, foi destituído do cargo, né, e tinha que pagar multas e tal, papapá. Mas daí o Conde de Monsanto entrou com um recurso no STJ com o Gilmar Mendes, é, e o Raposo Tavares deu ganho de causa, o Gilmar Mendes deu ganho de causa pro Raposo Tavares, é, o Lewandowski, sei lá quem, né, e ele foi absolvido das suas culpas. Mas ele não deu a menor bola, cara, porque ele simplesmente não quis voltar pro cargo, sabe por quê? Porque ele tinha um plano maior e mais elevado. E qual era esse plano? Destruir as reduções do TAP no Rio Grande do Sul. Você também já viu a história das reduções do TAP aqui no... Algum dia, cara, algum dia sério, falando sério, agora que eu vi, eu vou ter que contar como é que o Guairá foi destruído e como o TAP foi destruído, porque eu contei muito genericamente, mas se sabe o dia a dia, se sabe hora a hora, se sabe como eles destruíram cada uma daquelas reduções, quantos indígenas eles mataram em cada uma, quantos indígenas eles escravizaram em cada uma, então algum dia retomarei o tema, mas não é nesse momento, porque nesse momento estamos falando do Raposo Tavares como um todo. ele volta, ele sai em 1637, destrói o TAP, né, a marcha saía pela Regis Bittencourt, saía de São Paulo ali em direção aí, em Gu das Artes, seguia em direção a Registro, ia indo, passava por Curitiba, né, Lages no Rio Grande do Sul, Vacaria, Vacaria, Lagoa Vermelha, Lagoa Vermelha chegava nas missões, né, eles destruíram o TAP, eles escravizaram, alguns dizem que mais de 25 mil índios, e daí botavam os índios amarradinho pelo pescoço e voltavam, caminhando tudo de volta pra São Paulo pra vender, esses índios alguns iam pro Nordeste. Quem também acabou indo pro Nordeste foi o próprio Raposo Tavares em 1639, sabe por quê? Porque o rei ofereceu perdão para todos os bandeirantes que tivessem cometido muitos crimes, e eles tinham cometido os crimes, o Raposo Tavares, embora tivesse sido absolvido da invasão de Barueri, tinha vários outros mandados de prisão contra ele, tinha vários processos contra ele, os jesuítas tinham processado eles inúmeras vezes, e o rei disse, Eu perdoo todos esses sertanistas de São Paulo se eles me ajudarem na luta contra o invasor batalvo, contra o invasor holandês lá na Holanda. E assim, o Raposo Tavares, acompanhado por cerca de mil e quinhentos homens de sua confiança, parte pro Nordeste pra lutar pela coroa portuguesa contra a Holanda, e toma uma surra, toma uma surra junto com a esquadra do Conde da Torre, numa batalha lá no Rio Grande do Norte, e eles tomam uma refrega, e o Raposo Tavares toma parte na chamada Marcha dos Derrotados. Quantos homens eram mesmo? Mais de mil homens saem a pé do Cabo São Roque, o chamado calcanhar, cancanhar, o chamado calcanhar do Brasil, Cabo São Roque, um lugar maravilhoso onde o Américo Vespúcio havia estado em mil quinhentos e dois, saem do Cabo São Roque a pé até a Bahia, dois mil e setecentos quilômetros a pé, e ficou conhecida como a Marcha dos Derrotados. Loser! Tu é um loser, Raposo! E aí, da Bahia, eles voltam pra São Paulo de barco, né? O Raposo Tavares meio que desaparece, não há muitos registros claros do que ele fez, né? Deve ter ficado em casa chorando as pitangas de 1641, que é quando ele volta, até 1648. Só que em 1648, agora tu te ajeita na poltrona, cara, te ajeita na cama, te ajeita no sofá, que tu não vai acreditar. Em fins de 1648, ele, acompanhado por 1142 homens, entre brancos, basicamente mamelucos e alguns indígenas, parte pra atacar a última grande conjunto de reduções jesuíticas em território brasileiro, que era o Itatim. O Itatim ficava no sul do Mato Grosso. Eles partem sempre a pé, cara, tudo isso a pé, meu chapa, né? Eles não andavam de Uber, que nem eu, que não ando de Uber. E aí, e nunca vão andar. E aí eles, a não ser que o Uber patrocine esse, 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 esse... Se o Uber patrocinar, eu ando de Uber, né? Você acha que o Uber devia patrocinar? Mantenham essa parte do Uber? É, vão manter. Se não, eu vou falar mal do Uber. Bom, e aí eles partem a pé, até o sul do Mato Grosso, 1142 homens, pra atacar o Itatim. Destroem duas reduções das 14, 15 que existiam lá, mas daí os índios fogem pro Paraguai, porque era bem na fronteira com o Paraguai, e eles ficam altamente decepcionados, que não podem escravizar tantos índios quanto gostariam, e percebem que a empresa vai ser deficitária. Sim, meu chapa, porque tudo isso era feito por causa do dinheiro, né, cara? Eles calculavam quanto valia cada peça. Cada peça quer dizer cada indígena escravizado, né? Eles gastavam pouco nessas excursões. A coisa mais cara era as correntes e as algemas e as coisas aqui no pescoço no qual eles agriolavam os índios, né, que eram fornecidas pelo armador, é, pelo empresário. Essas bandeiras tinham um empresário, cara, é, o cara assim, dava o dinheiro, financiava, parte do dinheiro era do Matinho Afonso de Souza, do Raposo Tavares, e ele conclui que não vai ter lucro nessa, nessa expedição, então ele resolve mergulhar no desconhecido em busca de minas, minas de minério, né, de minas de ouro, minas de prata, que havia muito a lenda ali, e aí, cara, ele entra no Pantanal Matogrossense, ele caminha pelo Pantanal Matogrossense, ele chega na Bolívia, ele sobe até os altiplanos da Bolívia, ele chega nas franjas dos Andes, cara, e aí ele volta pro Brasil já na região amazônica e pela calha dos rios Madeira, Mamoré Iguaporé, ele vem de barco até o rio Amazonas, e aí ele chega no forte Gurupá, perto de Belém, do Amazônia, 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 dois anos e meio depois, cara, 55 homens que mais pareciam desterrados, desenterrados do que vivos... Vou repetir, né, porque eu errei a frase, e a frase é pura e simplesmente do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, esse gênio da língua, estava lá no norte do Brasil quando é informado da chegada de 55 homens, sim, você se lembra, né, eram mil cento e quarenta e dois, desertaram vários, outros sumiram na mata, e muitos morreram de desenteria, de empaludismo, de malária, a viagem foi um pesadelo, cara, a viagem foi horrorosa. E 55 homens, mais parecendo desenterrados do que vivos, chegam aos frangalhos, aos farrapos anos, nesse forte de Gurupá. E o resultado da expedição dessa bandeira foi nenhum. Nenhum no sentido de riquezas, porque depois, a partir dessa viagem, o Barão do Rio Branco e outros diplomatas brasileiros anteriores a ele, inclusive o Alexandre de Gusmão, usam essa viagem do Raposo Tavares por essas lonjuras até então desocupadas pra requerer esse território em nome do Brasil, né. É por causa dessas, dessa viagem especificamente do Raposo Tavares que o Brasil ampliaria muito, muito o seu território. Portanto, o Raposo Tavares é um herói, cara, eu vou refazer, vamos parar esse episódio, vamos parar esse episódio, começar desde o começo. Raposo Tavares é um dos grandes heróis brasileiros de todos os tempos e graças a eles temos um território cada vez maior. Sim, porque você pode ler por essa ótica e foi por essa ótica que ele acabou sendo resgatado. Você sabe por quê? Porque quando ele volta em São Paulo, quando ele chega em São Paulo em 1651, 1652 ele volta pra São Paulo, nem o cachorro dele reconhece ele, é verdade, é uma cena clássica do bandeirismo, o cachorro dele uau, 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 e a Penélope, a mulher dele que tava lá, a mulher dele não chamava Penélope. Penélope cê sabe, né, cê não sabe porque que essa piada vai estudar. Ninguém reconhece ele, nem a filha reconhece ele, a mulher de tão... ele tava macilento, ele tava carne e osso, ele tava um anhangá, né, que é um diabo velho, ele tava mal na foto, cara. E aí, cara, ele morre praticamente no esquecimento, em data que agora eu esqueci, acho que é 1670. Essa data certa aqui não é tão importante, ele morre com 60 anos de idade. Portanto, então, se ele nasceu em 1598, ele morreu em... faz o cálculo, exatamente. E aí morre com 60 anos de idade e cai no obscurecimento, cara. Ele some da história, ele só reaparece na história, cara, graças à obra dos escritores paulistas e historiadores paulistas que nos anos 20 do século 20 recriam a saga dos bandeirantes como metáfora da expansão de São Paulo, como símbolo de São Paulo, como heróis de São Paulo, como heróis do Brasil, como os homens que romperam a muralha do Tratado de Tordesilhas. E em 1917, um cara chamado Basílio da Gama, que é um cara bem importante, escreve um livro no qual o Raposo Tavares é personagem. Depois, em 1926, o Afonso Toné, que é a grande força intelectual, né, não vamos entrar nos méritos, por trás do Museu do Ipiranga, do Museu Paulista, né, do museu construído bem ali onde o Dom Pedro primeiro proclamou a independência, resgatam a obra e o suposto valor do Raposo Tavares. Tavares. E depois o Alfredo Elias Júnior, que escreve um livro chamado Raposo Tavares e o Recuo do Meridiano, que é o recuo, não, né, cara, o Meridiano é a linha de Tordesilhas que o Raposo Tavares teria empurrado pra lá. E aí um grande historiador, um cara maravilhoso, que eu mesmo assim venero, Jaime Cortesão, é o cara que escreve o livro Raposo Tavares e a Expansão Territorial do Brasil, que é o livro definitivo sobre o Raposo Tavares e o Jaime Cortesão trata ele como um herói, esse livro é dos anos 50, trata ele como um herói, um herói e nega tudo aquilo que os bandeirantes, que os jesuítas escreveram, porque os jesuítas descreveram minúcia por minúcia todas as atrocidades do Raposo Tavares. Mas você sabe, né, cara, a história é feita por quem a escreve, de certa forma, né, cara, entendeu? Então a história teve um momento dela em que referendou essa obra do Raposo Tavares. Mas nós, do canal Buenas Ideias, sempre libertários, sempre revolucionários, sempre rebeldes verdadeiros, que não somos vassalos de nenhum conde, estamos aqui para desnudar a verdade e dizer pra você que o Raposo Tavares não passava de uma raposa velha e sem dente quando morreu. E é assim que ele será tratado aqui no nosso canal e passe muitíssimo bem. E se não gostar pode ir para o outro canal. Tchau.